Bom, estamos aqui no campus da Universidade Federal AUNIR, aqui de Rolim de Moura, eu estou ao lado aqui da Pâmela Vicentini Faete, ela é uma das organizadoras do evento aqui. Sora, qual vai ser o ponto alto desse evento durante esses cinco dias, aquilo que mais vai chamar a atenção da população? Bom, o nosso festival, na verdade, ele é um festival que se propõe a pensar a diversidade, né, pensando a questão cultural. Estão acontecendo, na verdade, três eventos ao mesmo tempo, né? A Mostra de Profissões, que é para as escolas de ensino médio, o Festival de Arte e Cultura e a Semana de Teatro. O ponto alto do nosso evento, na verdade, é a mistura dessas três coisas, né? Para a comunidade, esse momento da gente poder receber as pessoas aqui no nosso campus, né? Poderem ouvir música, dança, poderem ouvir um pouco das comunidades indígenas que vão falar com a gente. Então, a ideia do festival, o ponto alto, é a celebração da diversidade. E acho que as pessoas experimentarem um pouquinho da alegria que é, né, viver na universidade, na universidade pública, né? Para as pessoas conhecerem e saberem que a UNIR é uma universidade da comunidade e que as pessoas precisam, né, conhecer a UNIR para se sentir parte da nossa universidade. Todos os campos da UNIR, a gente está celebrando esses 40 anos, né? Então, nós somos a única universidade pública do Estado, né? Então, isso é um privilégio, né? Mas, ao mesmo tempo, um desafio. Então, a ideia é, em cada um desses eventos, em cada camp, contar um pouquinho de como, além da história da UNIR como um todo, mas como em cada um desses lugares a UNIR tem feito a sua história também. Olha só quem nós encontramos aqui no Festival Arte e Cultura da UNIR, o Jefferson Câmara. Não dá para esquecer esse sobrenome, né? Jefferson Câmara. Ele é um artista, né? E é um prazer conhecer um artista como esse. Um cara simples, mas que tem um talento enorme na ponta dos dedos. E, ô Jefferson, quando foi que surgiu essa ideia? Desde pequeno, como é que surgiu essa ideia de começar a desenhar? Então, surgiu vendo um colega meu no ensino médio, né? Como eu disse antes. E eu vendo ele, eu achava bacana, porém, eu nunca quis aquilo. Então, ao passar do tempo, há um ano atrás, ocorreu, eu queria distrair a cabeça, né? Distrair a mente, aí comecei a comprar os materiais e comecei a desenhar. E aí, noite e dia, noite a noite, assistindo no YouTube. Inclusive, a pessoa que realmente quer desenhar, ela não precisa fazer curso. O YouTube está ali para ajudar. E aí, foi compassadamente, todos os dias, insensavelmente. Você viu que você tem um talento natural, né? Porque não é fácil. Em pouco tempo, você desenvolveu a arte aí. E você consegue, realmente, fotografar desenhando a pessoa, né? Então, as pessoas que dizem isso, né? Porque a pessoa boa nunca fala que é boa. Mas, assim, eu sempre tento buscar expressão, né? Porque eu gosto de desenhos que me desafiem. Então, quanto mais expressão na foto, melhor. Bom, então, é o seguinte. Aqui, nós estamos falando do Festival Arte e Cultura. Ele é um artista, está fazendo a arte dele. E, de repente, você que estiver interessado, nós vamos colocar na tela aqui o teu contato. Vamos colocar o contato aqui do Jefferson Câmara. Para que, de repente, você que estiver interessado, você vai estar vendo aí a arte do Jefferson. Sem outra oportunidade, vamos fazer uma matéria exclusiva, só falando dessa arte do Jefferson, beleza? O evento começa hoje, vai até sexta-feira. Nós temos programações manhã, tarde e noite. É aberto para a população. Então, você que está nos assistindo, esteja convidado a participar. Venha com sua família, com seus amigos, prestigiar. Nós vamos ter teatro, dança, música, palestras. E hoje, que é a abertura, nós vamos ter a pintura de um painel pelo povo indígena Poruborá. E depois, uma palestra com a Cacique Osana, que é o que marca o início da nossa festividade. Foi preparado com muito carinho. A equipe toda trabalhou bastante empenhada. A professora Pâmela e a professora Cíntia estiveram à frente dos trabalhos. Mas contou com a adesão dos alunos, dos técnicos e da comunidade acadêmica como um todo. Neste momento, está acontecendo a festividade aqui, o evento aqui. Mas também em Porto Velho, no Palácio das Artes, onde tem uma ampla homenagem para a gente festejar os 40 anos da nossa Universidade Federal de Rondônia. Amanhã, nós temos... Todos os dias serão dias bastante intensos e com uma programação muito carinhosa. Mas amanhã, nós temos uma palestra aqui no auditório com a professora Maria de Fátima Silva, que é da Universidade de Coimbra e veio nos prestigiar. Ou seja, saiu de Portugal para a Rolim de Moura para nos prestigiar. E sexta-feira, nós temos uma apresentação de teatro. Então, aqui no município, como nós temos uma baixa oferta de programação cultural, venha participar na sexta-feira, porque a gente tem uma peça grega adaptada ao tempo contemporâneo, que a equipe da professora Cíntia, do Grupo Medéia, preparou e vai apresentar aqui para nós. E todos os dias tem show depois das nove e meia. Com imagem de Gustavo Henrique e Edu Félix, para o jornalismo da SIC TV.